Isso aí gente, continuamos aí BR-304 Continuamos, continuamos, 8 horas e 50 minutos, 30 graus Estamos aí ó, Polícia Rodoviária Federal Estamos no estado do Ceará, gente, no estado do Ceará aí Canoa quebrada, Majorlândia saída à direita, Aracati em frente Estamos aí próximos aí, Aracati Já passamos o posto fiscal também de Aracati, né? É, já estamos no Ceará, meus amigos Busca aí da BR-116, né? Pra gente pegar sentido Fortaleza KM53, Ceará 040 em frente, Cascavel, Fortaleza, Russas em frente Rodoanel de Aracati a 500 metros Fortaleza à esquerda Sítio com B e Aracati Não, sítio com B à direita, Aracati em frente Ceará 040, BR-116 em frente, Aracati saída à direita Então aqui a gente mantém a nossa esquerda aqui, ó Pra gente Pra gente Nesse sentido Fortaleza, né, gente? Vamos lá, vamos lá, vamos lá Tchau, tchau. Tchau. Cajueiro à esquerda, Pedregal, Fortaleza em frente. Tchau, tchau. Tchau. KM49. Tchau, tchau. A gente vai em frente. Rodonando e Aracati, CO040 em frente. Aracati saída direita, Fortin em frente. BR-116 em frente também. A entrada ali à direita ali vai pro rodoanel de Aracati, né? Eu nunca andei nesse rodoanel aí. Acho que a gente faz que eu passei e nem existia esse rodoanel. Eita. Eita. CO040, Fortaleza saída da direita. Só que aqui a gente vai em frente, né, gente? Porque a gente... Não pode andar nas rodovias estaduais aqui no estado do Ceará, né? A gente vai até a BR-116. E de lá a gente segue pra... Com a Fortaleza por lá, beleza? É mais longe? É mais longe. Mas fazer o quê, né? A gente... Não tem aí a licença, né? Então se a gente vai por ali dá problema. Beleza, gente? Mas daqui a BR-116 não é longe, não. Olha que tem a placa aqui, ó. Fortaleza 144, Juazeiro 429, BR-116, Itaissaba 18, BR-116, 46. De outra cidade ali, mas eu não consegui ler, não. 46 quilômetros, então, até a BR-116. E aí, gente, vamos lá. E aí, gente, vamos lá. E aí, gente, vamos continuando. Continuando, né? 9 horas em ponto. Vamos lá. Tentar chegar até meio-dia. Ali em Aquiraz, na Grande Fortaleza, né, gente? É a nossa ideia, né? Vamos ver se dá certo. Daqui a pouco vai fazer um intervalinho, que até agora não parei. Saí por volta de 5 horas da manhã, lá de Lages, no Rio Grande do Norte. E até agora a gente não fez intervalo. Fazer um intervalinho daqui a pouco. Um intervalinho curto aí. Depois a gente dá continuidade, né? Beleza, minha gente? Vamos que vamos, então. BR-304. Estado do Ceará. Estamos de frente aí. Para a BR-116. Daqui a pouco ali, vamos pegar a BR-116. Para a gente chegar lá em Aquiraz. E de lá a gente vai ali para Calcaia. Beleza? Vamos que vamos, vamos que vamos. Daqui a pouco a gente volta aí. Forte abraço a todos. Fiquei tudo com Deus. E até o próximo vídeo. Fui! Fiquei tudo com Deus.